Muito voltado para a área de artes, a grande maioria gosta muito das artes. Então, eu acho que é interessante o trabalho, porque ela vai esclarecer e vai estar muito difícil de atuar como todos os mercados, independente de ser a área artística ou não. Então, como a Ana falou, depende do ponto do talento, mas depende de todas as áreas, depende do talento. Se você estiver, se você estiver, se você estiver talento, eu não vou ser um bom advogado, não vou ser um bom administradora, não vou ser um bom ministro. Então, todas as áreas dependem também do talento. Mas, essa área aqui está sempre no talento, ele existe um pouquinho mais, né? Mas, depois, para a gente, aí, você nunca trabalha, você não precisa, esclareceu bastante, assim, para todos, essa área. Então, vamos lá. É assim que eu posso dizer e afirmar, né, porque eu até vi muitos anos trabalhando em cima desse trabalho, né, ele foi junto com o grupo pesquisado, foram nas universidades e até viram as fotos depois na sala, né, eles tinham os mesmos programas aí. Também, né, a apresentação pessoal, o marco pessoal é muito importante, aí, ó, da forma como eles já se mostraram aí, ó, bem vestidos aí, tudo bonitinho e combinado aí, né, a apresentação também dos trabalhos daqui, ó, dos quadros, né, então tudo isso mostrou realmente que eles foram atrás, verificaram, né, todos os procedimentos para a apresentação do trabalho. E eu, né, como professor, posso afirmar isso aí, mas também de trabalho, e como pai, ou, de pé. Obrigada. 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 para Luca e para Diana não existe eu falar alguma coisa que fala assim entre outros no seminário eu esqueci o que eu ia falar então assim, só o policial não fale eu falo ali a arte contemporânea e a arte moderna entre outros, não entre outros, quer dizer, eu esqueci então só uma dica policial e aí quanto ao trabalho que vocês é um trabalho bastante rico percebido que foi um trabalho de serviço foi um grupo que deu bastante trabalho na hora da construção porque ele foi encabeçado somente com três pessoas e o restante permaneceram então vocês alçaram trazendo o trabalho e foram trazendo o grupo e aí, do final do mês para o final, o grupo se monta um pouco mais sólido então nós percebemos isso nas falas dos alunos aqueles que tem mais segurança aqueles que não tem na hora de falar só que assim, no final eu percebi um trabalho conjunto, isso foi muito legal eu percebo características de vocês na apresentação no trabalho apresentado vista de situação do grupo como visitar as faculdades que vocês têm sempre que em tratamento falando durante os nossos recursos aí de reunião alguns mais porque realmente vão seguir essa área outros já acho que não vão seguir e outros pensando que vão seguir mas eu acho que é uma característica bem bacana uma pergunta que eu tenho para o grupo nós estamos até agora falando de Alexandre do progresso da Idade Média como viver a arte num país onde nós não estamos ainda aprendendo a questão da sensibilidade vocês acham que existirá ou existirão dificuldades viver de arte com toda essa pesquisa o que vocês perceberam? o Brasil ele recebe a arte? como é isso? vale a pena fazer isso? e aí? o Brasil não o Brasil o Brasil é um país que ele não apresa o apoio tanto que não é bem tão divulgado isso porque ele vai complicar porque a maioria das pessoas que tinham os outros fatores alimentares estavam fazendo o uso do país e ainda estavam fazendo o uso do lado mesmo o Brasil não é muito fácil a gente tem mais pela paixão a própria arte não pelo mercado ou pelo que vai ser o que vai ser ela tem mais a paixão de fazer arte a gente tem um atraso que a arte ela tem que ser a arte mas é convocada porque assim é um país que nem se manda e tem valor que a gente tem que ir aí quantos museus estão cheios? pessoas quase não estão olhando vai demorar mas eu acho que você tem que voltar porque quem sabe o país parte aí e sente a bandeira da arte parabéns e aí porque a gente tem a gente tem a gente tem a gente tem Obrigado.